Música Música Eu me chamo de Obrigado, meu irmão. eu não me disse que eu estou voltando eu disse que era o Champion TV eu falei que era chau eu não vim aqui eu não como ele é o meu pai eu não sei o que ele vai eu sou o senhor eu não sei eu sou muito eu e ele não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu sou o Champion TV eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Já que eu vá, né? . e não me vou ficar no mundo. Ok. E aí, você é um bom homem, você é um atitude, você é um bom homem. Tchau, tchau. E aí 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 Contambi-se Assantik Arehu Aba Ema amipengi Treblina Renda a dia arehu sebna aba E ti de hijil de habe festas Eta e figura E-shishehyehuliakivu abe Assantikiri Arrehu Assantikeli amipeniyu Ena nasudeu Ele beri aibiti Iira Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.